Para saber como está a alfabetização das crianças de todo o país, o Ministério da Educação aplicou provas para alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Com essa avaliação, foi possível medir o grau de compreensão dos estudantes em leitura, escrita e matemática. E o resultado foi divulgado hoje. Falou para ela, mais forte do que eu, é o cão que me persegue. Aprender de maneira lúdica, brincando. É assim que os alunos são alfabetizados nesta escola na Estrutural, cidade a 20 quilômetros do centro de Brasília. Para a gente conseguir atingir todas as crianças e todos os níveis, nós decidimos trabalhar com os gêneros textuais, né? Para estar alfabetizando e pós-alfabetizando os que já estão alfabetizados. Então, e de uma forma interdisciplinar. Depois de ouvirem a fábula, os alunos têm que desenhar e escrever sobre o tema. Aos oito anos, Maristela tem o sonho de ser médica e enfermeira. E sabe que para isso, precisa estar atenta na sala de aula. Aprender, ler e contê-los. Para saber como anda a alfabetização dos meninos e meninas do país, o Ministério da Educação aplicou no ano passado provas para alunos do terceiro ano do ensino fundamental, considerado a última etapa do ciclo de alfabetização. A avaliação mediu o grau de compreensão dos estudantes em escrita, leitura e matemática. Os resultados foram agrupados em níveis que indicaram o grau de desenvolvimento do aluno em cada matéria. O resultado mostrou que os alunos estão afiados quando o assunto é a escrita. A maioria dos estudantes ficou no nível 4, em uma escala que vai de 1 a 5. Agora, quando o assunto é leitura, a maioria dos alunos que estava concluindo a alfabetização no país em 2014, estava situada nos níveis 2 e 3, em uma escala que vai de 1 a 4. Em matemática, um quarto dos alunos avaliados ficou no nível 4, o mais alto para a matemática. Segundo o ministro da Educação, a ideia da avaliação não é punir as escolas que tiveram os piores resultados, mas encorajá-las a adotar práticas adequadas de ensino. Renato Janine Ribeiro disse que é preciso espalhar os bons exemplos pelo país. Há crianças que só leem uma palavra, há crianças que leem um texto, mas não conseguem ir muito além disso. Há crianças que interpretam bem esse texto. Para cada uma dessas crianças, você tem uma pedagogia diferente. O que estamos proporcionando com esse resultado é exatamente qual a pedagogia adequada para cada tipo de criança e também qual a presença dessas inadequações em cada uma das redes. De modo que os prefeitos, secretários municipais, estaduais, vão ter mais condições com essa contribuição de saber onde eles focam as ações, onde eles gastam o dinheiro que é escasso, mas gastam melhor para conseguir esse resultado. Os resultados vão ser usados para melhorar o ensino em todo o país e beneficiar crianças como Robert, de 9 anos, que conta feliz já saber fazer as operações básicas e resolver problemas matemáticos. Em um pomar há 37 laranjeiras e 15 cajueiros. Quantas árvores, frutas, frutas, feras, anucoma? Eu contei 7 mais 5 e 3 mais 1, aí 1 e 5. Ah, tá. E qual que foi o resultado? 52.